Já comecei, hein? Pô, ele tá de costas pra mim? Ele tá bolado, ele tá bolado, tá bolado Fica aqui na... Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ai, não me よう! Ai, si! Você me abençoe. Não é mais mais. Quando você se uniforme, você sente que você não... Do you like? Do you try to keep in touch? I tried to see a point of view. Quando você se uniforme, você sente que você não... Do you see uniforme, você sente que você não... Do you lie? Do you try to keep in touch? Do you try to see a point of view. Do you try to keep in touch? Do you try to keep in touch? Do you try to keep in touch? Começou! Opa! Uuuuh! Oi! Opa! Tchau! Opa! Vamos começar a apanhar agora Olha, agora a porrada vai começar, eu sei, quero ver Bá, 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 bá Vamos lá, apanhar! Isso, levanta! Joga lá, ela faz! Ah não, roda ela! Olha lá, roda ela! Tem que levantar ela! Levanta ela, essa pecadinha! Vai!